Bem-vindo, Antônio. Eu tenho certeza que esta semana de lutas foi algo que você trabalhou há muito tempo. Qual é o nível de excitação de vir aqui e ter a chance de fazer o seu debut com a UFC? Dias, contados. Finalmente chegou o dia, chegou a hora. Estou muito feliz. Estou esperando por 5 anos. Quantos dias? 1.500 dias, quase. Quase 1500 dias até o dia. Estou esperando por esta oportunidade acontecer. Estou muito feliz de estar aqui. Você está falando da série da Contender? Do dia da Contender? Isso. Sim. Foi claro. Há algum ponto em que você pensou que talvez essa chance não aconteceria? Ou você sempre foi confiante que iria para a UFC? Há algum momento durante toda essa espera que você falou assim, poxa, acho que não vai dar. Ou você estava sempre confiante que você ia ter essa oportunidade? Em vários momentos da minha vida, eu pensei que não ia mesmo. Pensei, pô, agora não vai mais, mas... Eu tinha um sonho, que era o sonho de meu pai, meu falecido pai. E eu não podia desistir por ele, né? Então... Todo momento eu... Quando eu pensava em desistir, eu pensava nele. Então eu pensava em continuar nessa luta aí, né? Há muitos momentos durante essa jornada que eu pensei... Você sabe... Isso pode não ser isso. Isso pode não acontecer. E eu pensei... Você sabe... Esse era o sonho de meu pai. Meu sonho de pai. Toda vez que eu pensei em desistir, eu pensei em ele. E eu pensei... Você sabe... Eu não vou desistir. Eu vou continuar nisso. Isso é incrível. Foi o seu pai um grande fã de você no Mixed Martial Arts? Foi ele um grande suporte para você? É... Isso é uma história bem incrível de saber que você ficou... Se você se apegou a isso. Teu pai era um fã de MMA? Teu pai era um cara que apoiava você? Era. Meu pai era meu maior fã. Foi o cara que me apoiou a largar a faculdade quando toda a família foi contra. Então... Desculpe. Meu pai era meu maior fã. Ele era o cara que me apoiou e disse... Você sabe... Você pode desistir da faculdade quando toda a minha família estava contra isso. É incrível ter esse suporte. Eu tenho certeza que isso significa o mais. Mas agora que você está fazendo o seu debut... O que o resto da família está dizendo agora? E quais são seus pensamentos agora? Que você está tendo a chance de viver o seu sonho? Muito bacana ter esse suporte nessa época... Nesse apoio... Quando as pessoas estavam contra... E hoje... O que mais você olha para a família e fala... Poxa... Olha aí... Eu não desisti. Eu continuei na jornada. E deu certo. E olha onde é que eu estou. É... É difícil porque... Eu tenho dois anos sem ver ninguém na minha família. É... Estou sem ver minha filha também. E é muito difícil. As pessoas me apoiam... Via celular, via internet. Mas não é o mesmo suporte. É a mesma coisa, né? É bem difícil. Então... Estou aqui, né? Finalmente. E porra... Fiquei... Fiquei mal com a sonda de meu pai. Você sabe... Foi muito difícil. Dois anos sem ver minha família. Não há dois anos sem ver minha filha. Um... 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 agora, quando acontece uma situação como essa, quando você tem uma semana de luta como essa, você coloca isso, coloca essas dificuldades, coloca esses desafios para trás e tenta esquecer disso, dessa distância da família, todas as coisas que você mencionou, ou você usa isso como gasolina para te impulsionar, para te dar mais energia, para te estimular, para te inspirar, para você lutar vem no sábado. É um estímulo, é uma inspiração, uma motivação, mas você tem que ser muito calcado e calcular durante a luta, é um estilo e uma estratégia, e é isso que você precisa passar. Então, você não pode deixar suas emoções se derrem o melhor de você. Então, o estilo e a estratégia, sempre se mantém na linha. E então, me diga, o que você estava fazendo quando você recebeu a chamada, e o que você estava fazendo quando você recebeu e eu vou lutar? Como é que foi? Onde é que você estava quando você recebeu a ligação? Como é que foi para você? Na verdade, eu estava sem luta em casa, num dia de descanso, era uma quarta-feira, quando eu ouvi um anúncio que o Sergipano tinha se machucado. Então, eu não pensei duas vezes, como eu tinha saído da minha luta anterior com o Almacir, eu pedi essa luta. Eu não pensei duas vezes em tentar a oportunidade. Era, na verdade, não era um dia que eu estava treinando ou lutando, ou qualquer coisa do tipo. Eu estava relaxando em casa, e eu vi que André Muniz estava maluco e que alguém estava precisando entrar. Eu tive a luta antes, e agora, eu não pensei duas vezes sobre aceitar essa luta. Você teve tempo para aprender algo sobre o seu oponente? Onde você acha que ele é perigoso? Ou você apenas preparou para o que você pode fazer quando você entrar na luta? Você teve tempo de aprender do seu oponente? O que você vê pelo que você viu dele? O que você acha que ele traz para dentro do octógono que você possa explorar? Eu acho que ele é um cara perigoso, ele é favorito, porém, ele não tem o que ver muito de mim, eu tenho o que ver muito dele, ele está lutando, está ativo no UFC, então, ele não sabe o que esperar de mim. isso é uma surpresa. Você sabe, um cara perigoso, isso é o que ele tem no UFC, mas ele não sabe o que esperar de mim. Eu estou surpreso para ele. Isso é ótimo. E eu sei que é um debut, eu tenho certeza que você quer sair e ganhar um grande, flash, mas é só sobre ganhar o ganho ou você realmente quer garantir que você tenha algum tipo extravagante e terminar fora. Eu sei que eu estou estranhando no UFC, você quer ganhar, você quer sair com uma vitória, mas é só ganhar ou você acha que você tem que chegar aqui e realmente dar uma balada e entrar com tudo e ser uma finalização boa, ser um final bocado? Eu acredito no processo para o propósito, né? E se Deus me trouxe aqui é porque ele tem um propósito muito grande na minha vida. Se eu era para estar aqui desde 2019, já trabalhando e não fiz, não foi feito, acredito que se ele me trouxe aqui agora, cinco anos depois, é para um grande feito. Eu acredito que o processo tem um propósito e eu acredito que o propósito está aqui e se Deus não me dê esse propósito desde 2019 e estou tendo essa oportunidade agora, é para algo grande para acontecer. Eu acredito nisso. E se você ganhar o ganho, quanto忙o você gostaria de estar dentro da UFC? E se você ganhar, se você sair daqui vencedor, quão ativo você quer estar agora em 2024 e quantas vezes mais você gostaria de poder lutar? Ah, eu quero voltar para aquele lance no Brasil de lutar cinco, seis vezes ao ano. Eu quero ganhar dinheiro, só isso. Eu quero voltar para as vistas brasileiras de lutar cinco, seis vezes ao ano. Eu quero fazer um pouco de dinheiro, cara. É o que você vai fazer. Ótimo. Boa sorte no sábado. Boa sorte, cara. Boa sorte, cara. Boa sorte, Luke. Obrigado.